Eu sou João Carvalho Dias, sou a diretora de Juntos do Museu Carlos Klobenkian e co-comissário da exposição Faraó Superstase. A exposição resulta de uma colaboração com o MUSEM, Museu de Civilização de la Méditerranée de Marseilla, e conta com múltiplos emprestadores, entre os quais salientamos o Museu de Louvre, o Biche Museum, o Ashmolean e muitas outras entidades nacionais e internacionais. A exposição centra-se na figura do Faraó, o Faraó como sujeito, este homem ou mulher que vai percorrendo o tempo e que a sua memória vai deixando rasto, rasto na paisagem, nos monumentos, na iconografia. A exposição tenta, de alguma forma, seguir este percurso, e um percurso cronológico que leva desde a história do Antigo Egito há 5 mil anos atrás, até à contemporaneidade, à forma como os Faraós são vistos ao longo da história, pelos artistas, pela sociedade dos vários tempos. Não podemos esquecer que toda esta exposição, apesar de se entrar na figura do Faraó, tem a figura também de Carlos Klobenkian, colecionador de Antiguidades Egípcias, que reuniu um considerável conjunto de obras, desde 1907 até mais ou menos 1942, e que podem ser vistos no Museu Klobenkian. Convidamos a doutora Inês Torres, egiptóloga, investigadora do Centro de Humanidades da Universidade Nova de Lisboa, para nos falar das rainhas. Achepsut, Nefertiti, Cleópatra. Quando falamos no poder, no feminino, no Antigo Egito, pensámos em designações como grande esposa real, como mulher faraó, rainha. Como é que nós distinguimos cada uma destas, digamos, títulos para caracterizarmos estas mulheres que tiveram realmente um poder ao mesmo nível que os faraós? É interessante que diga isso porque, de facto, a palavra rainha que nós utilizamos em português, os egípcios não tinham um equivalente. Ou seja, a rainha era a grande esposa real. Também havia um termo que era o que nós poderíamos chamar de rainha-mãe, mas, mais uma vez, seria mãe do rei, literalmente traduzido. E havia o termo, então, Nehsut. Nehsut significa rei, nós traduzimos muitas vezes como faraó, mas Nehsut também poderia ser utilizado para uma mulher. E, nos egípcios, na verdade, não precisavam de dizer mulher faraó, porque Nehsut era um termo, podemos até dizer, neutro. Ou seja, dava para reis, dava para rainhas, dava para homens faraós, para mulheres faraós. E, então, por exemplo, a Hatshepsut, que foi uma mulher faraó, ela utilizava o termo Nehsut, que é o termo que nós traduzimos como rei. Já que menciona a Hatshepsut, e ela é uma das nossas superstars, ainda que talvez a sua presença na história tenha sido diluída ao longo do tempo. Portanto, hoje em dia, eu diria que se nós fizéssemos um inquérito de rua, ninguém identificaria a Hatshepsut como uma rainha faraó, ou mulher faraó. Fala um pouco do seu papel no tempo e como é que esse papel foi visto, não só durante a sua regência, que foi longa, mas também posteriormente. Hatshepsut é uma personagem muito interessante, porque, de facto, nós no Ocidente não a temos na memória. Contudo, se uma pessoa for ao Egito, Hatshepsut é um nome doméstico, é um nome comum. Toda a gente sabe quem foi Hatshepsut. E, na verdade, existem até vários filmes egípcios em que Hatshepsut é a personagem principal, ao contrário do que acontece no Ocidente, em que temos assim uma obsessão pela Cleópatra. Ela é uma das mais famosas mulheres faraó, porque, de facto, é a primeira sobre a qual nós temos mais informação, mais fontes primárias, mais fontes arqueológicas. Ela, de facto, teve um reinado muito interessante. Ela era filha de Tutmés I, casou com Tutmés II e era tia e madrasta de Tutmés III. Exato. E Tutmés II morreu, bastante novo. Tutmés III, que era o herdeiro do trono, era uma criança, tinha dois ou três anos. E então Hatshepsut acaba por se tornar regente deste jovem rei. Inicialmente, ela não adopta os nomes Neissut, não é? Ela não adopta a titulatura real, mas, progressivamente, passado alguns anos, acaba por, então, adotar essa titulatura real, não é? Dos cinco nomes, dos reis, o título Neissut, o título Senhora das Duas Terras. E, então, acabamos por ter uma mulher no poder, que não era algo novo no Egito, mas que não era algo, assim, tanto comum, portanto, quando sabemos, não é? Porque temos que pensar que as fontes também são fragmentárias. Não há, assim, muita influência. Como é que nós, em termos de representação, identificamos Hatshepsut, em termos, portanto, na arte, que nós, hoje em dia, chamamos arte egípcia, mas que, obviamente, tem aqui também um lado de propaganda muito forte. Sim, sim. E, portanto, ela é alguém que sabe usar muito bem esse veículo de propaganda através da arte. Hatshepsut foi uma das monarcas, e dos monarcas, que mais construiu monumentos no Egito Antigo. Portanto, nós temos muitos monumentos que foram construídos por Hatshepsut. Uma das, de facto, das coisas que mais surgem no registro arqueológico são estátuas da rainha, representações também iconográficas no seu templo, em Dar al-Bahri, que é um templo famosíssimo, e onde a rainha é representada de formas diferentes. Ou seja, quando ela era rainha ainda, ela é representada de uma forma tradicionalmente feminina. Exatamente. No entanto, quando ela assume este cargo de monarca do Egito, de faraó, Nessut, Nessut é uma palavra quase neutra, não é andrógena, ela não é necessariamente feminina ou masculina, e então Hatshepsut também, ela mesma, acaba por assumir uma forma, de certa forma, andrógena. Tanto se representa como uma mulher, enquanto rei, mulher, faraó, como também, muitas vezes, se representa com o corpo masculino. Passados séculos, podemos dizer quantos, que me deem entre Hatshepsut e Nefertiti, é um pouco para as pessoas que têm noção... São cerca de 120 anos. 120 anos. Em termos de civilização egípcia, é um curto espaço de tempo, exatamente. Uma centúria é quase coisa nenhuma. Mas o facto é que temos uma outra mulher, que vai ter também um papel importante político, mas que, curiosamente, ela é mais reconhecida, hoje em dia, pela sua beleza. E isso tem a ver com o facto do Bust ter sido encontrado em 1912, uma belíssima representação idealizada, naturalmente, de uma mulher. Fala-nos um pouco de Nefertiti e desta relação com o seu esposo real, com a Knaten, mas, sobretudo, no seu papel enquanto rainha e quanto educadora, porque é bastante conhecido, não é? Através de textos históricos que alguns destes papéis... Não é uma rainha cuja história tenha sido ficcionada, não é? É possível documentá-la. Isso é importante. Sim. Sim, nós temos mais documentos sobre Nefertiti do que, se calhar, sobre Hatshepsut. Os documentos que temos sobre Hatshepsut são mais indireitos, ou seja, são mais textos religiosos, funerários, no templo dela, enquanto que, Nefertiti, somos capazes de ter mais informação de cariz pessoal, talvez possa dizer, se bem que esse é um por um bocado difícil falar, porque todos estes registros têm um certo grau de propaganda, não é? Portanto, não é bem o diário da rainha que temos, que chegou até nós. De qualquer forma, Nefertiti foi uma exceção e, ao mesmo tempo, não foi. Não foi exceção porque já havia muitas mulheres poderosas no antigo Egito, antes dela, Hatshepsut, uma delas, não é? E, portanto, quando Nefertiti chega ao trono juntamente com Akhenaten, já foi uma fase muito interessante da história do Egito, porque já o pai de Akhenaten, Amenhotep III, e a sua esposa Tie, tinham uma relação de rei e rainha diferente daquilo que nós vemos antes. Ou seja, a rainha parece estar ao mesmo nível que o rei, mesmo ao nível iconográfico, por exemplo, as imagens de Nefertiti e Akhenaten. Nefertiti é do mesmo tamanho que o rei Akhenaten. Por que isto é importante? Porque o tamanho, no Egito antigo, não é só da altura de uma pessoa, mas demonstra o seu estatuto, a sua posição social. E, então, termos uma rainha do mesmo tamanho que o rei, significa que eles têm a mesma importância. O que é curioso, de facto. Não sabemos muito sobre a Nefertiti antes de chegar ao trono, antes de se casar com a Akhenaten. Ela provavelmente veio de uma família de elite. E depois, quando a Akhenaten, que era Amenhotep IV, sobe ao trono, eles continuam uma política religiosa que já tinha sido iniciada no reinado da Amenhotep III, em que o Akhenaten é elevado a Deus principal. Isto não é um monoteísmo, atenção, porque há quem considere isto monoteísmo, mas não é porque outros deuses estavam a ser adorados ao mesmo tempo que o Akhenaten. Portanto, aquilo que nós utilizamos, o termo é enoteísmo. Significa que há um Deus principal, mas depois temos outros que também são adorados e são secundários. E, portanto, Nefertiti foi muito importante nessa transformação religiosa e ela assume na iconografia um papel importantíssimo ritual. Ela faz oferendas ao Atan. Normalmente, as oferendas divinas são feitas pelo monarca do Egito, pelo rei, pelo faraó. E, portanto, a Akhenaten, ao fazer oferendas juntamente com Nefertiti, mais uma vez, vemos a importância desta rainha na parte ritual. Mas eles também, de certa forma, a Akhenaten, Nefertiti e o Atan, acabaram por formar uma trilogia, uma trindade divina. E, nesse aspecto, Nefertiti é o elemento feminino dessa trindade, enquanto que a Akhenaten é o aspecto masculino. Mas, mais uma vez, temos aqui uma certa... uma forma diferente de representar também estas pessoas que são mais andrógenas também. Nefertiti que nós conhecemos, da beleza que nós conhecemos da Nefertiti, nós pensamos no busto da Nefertiti, mas esta não é a única forma da Nefertiti ser representada. E, aliás, nós temos na exposição algumas representações, e estava a falar sobre essa questão da adoração de Atan, que é exatamente uma das peças que consta da exposição, e, ao mesmo tempo, nós percebemos que há ali uma morfologia um pouco diferente do que é habitual, e até do próprio ideal de beleza. Exatamente. Eu acho que, se nós nunca tivéssemos encontrado o busto da Nefertiti, provavelmente não a considerávamos uma rainha tão bela quanto isso. Exatamente. Porque, noutras representações, ela é, assim, uma forma um pouco diferente da arte tradicional egípcia. Uns lábios mais carnudos, uma cabeça mais alongada, uns olhos mais amendoados. e, portanto, é interessante pensarmos, mais uma vez, de que aquilo que nós estamos a ver no busto da Nefertiti é também uma versão idealizada. Desta relação de quase que paridade entre os monarcas, entre o rei e a rainha, em alguns objetos, algumas telas, inclusive eles estão em convívio com crianças, que é qualquer coisa muito invulgar, não é? Fala-me um pouco sobre essa questão. Como é que isso ocorre? É muito interessante. A Canata e Nefertiti tiveram seis filhas. E essas princesas, essas meninas, são constantemente representadas com os pais de uma forma que não acontecia anteriormente. Ou seja, é inédita na arte egípcia. Há pessoas, há egiptólogos e egiptólogas que dizem que isto seja uma representação da vida privada da família real. Contudo, mais uma vez, temos que ter cuidado, porque há muita propaganda aqui envolvida. E há também um lado religioso, porque ao demonstrar o Atan, o rei, a rainha e as filhas, estamos a demonstrar que o Atan, basicamente, é o Deus que ajuda a fertilidade. Gera vida, não é? Gera vida na terra, exatamente. Portanto, as princesas, as filhas de Akenata e Nefertiti, são constantemente representadas no colo dos pais, a brincarem com eles. Enfim, são cenas mesmo... Quase que da vida doméstica, não é? Da vida doméstica. E isso é realmente muito invulgar na arte egípcia, que é obviamente que há canons e é muito rígida na forma de representação. Então vamos dar agora um passo gigante, não é? Para a última, julgo que mulher faraó que regeu o Egito, a Cleópatra VII, esta rainha é diferente das outras, até porque ela não é totalmente egípcia. Cleópatra foi não só a última mulher faraó egípcia, mas foi a última faraó. Não houve mais faraós a Siriela, pois o Egito acaba por se juntar ao Império Romano, como prefeitura, e isso implica que, sim, temos os imperadores romanos como faraós do Egito, mas a maior parte deles nem sequer nunca pôs os pés no Egito. Claro. Portanto, eu acho que a grande maioria das pessoas concorda que Cleópatra seria a última monarca do Egito. E Cleópatra, de facto, é uma figura muito interessante, porque nós sabemos tão pouco sobre ela e aquilo que sabemos, a grande maioria das fontes são secundárias, ou seja, são provenientes não diretamente dela ou do tempo dela, mas de outras pessoas e de um tempo diferente. Ou seja, temos os autores clássicos, a grande maioria dos quais nunca a conheceu, a grande maioria dos quais nasceu depois dela ter morrido, e, portanto, falam sobre Cleópatra, mas baseado em quase coscovelhices, na verdade. Sim, na lenda, não é? Exatamente. Uma lenda que vai se tornando quase que verdade histórica, o que é muito perigoso, não é? Muito perigoso. Quando isso acontece. Muito perigoso. E é interessante também como essa verdade histórica acaba por ser diferente dependendo dos sítios, porque, como disse, no Ocidente, a Cleópatra tem sido vista, em grande parte, devido a esses autores clássicos, como um símbolo da fama fatal, um símbolo de decadência, do Oriente decadente, também um símbolo do perigo que é dar poder a uma mulher, não é? Pois. Enquanto que, no Egito, já desde muito cedo, por exemplo, já no século VII, depois de Cristo, nós temos provas, temos textos que falam sobre Cleópatra, no Egito, enquanto uma monarca beneficente, bondosa, amiga do povo, e, portanto, completamente disparo. Aqui uma contradição, não é? Entre o Ocidente e o Oriente, que é aquele que prevalece ainda hoje, não é? Sim. Essa é uma questão importante, mas também, do ponto de vista histórico, ela é alimentada pelo próprio Império Romano, não é? O Império Romano como o novo titular, digamos, como disse, da prefeitura do Egito, obviamente que tem também a sua propaganda, e, portanto, inclusivemente, ela desequilibra, chega a desequilibrar o poder em Roma, não é? Claro. A relação dela com o Júlio César e depois com o Marco António, e tudo isso, obviamente, que vai alimentar a literatura, portanto, todas estas questões. Mas, se tivesse que definir Cleópatra, de um ponto de vista geral, como monarca, como diz, com os poucos documentos que chegaram até nós, como é que a identificaria? Eu identificava Cleópatra como uma pessoa que tentou ao máximo manter a independência do Egito. E, mais uma vez, é importante falarmos também do facto de ela não ser 100% egípcia. Há muita gente que, de facto, olha para Cleópatra e para a família dela como estrangeiros no Egito. Mas a verdade é que, quando Cleópatra subiu ao trono, a família dela, que era uma família macedónica, vinha da Macedónia, não é? Os Ptolomeus, já governavam o Egito há 300 anos. É extraordinário isso. Podemos falar, de facto... Claro, porque de estrangeiros. Em estrangeiros, quando já estão lá há 300 anos. Exato. Agora, claro que essa família sempre manteve uma ligação muito grande à cultura helénica, à cultura clássica. E Cleópatra, de facto, por aquilo que dizem as lendas, foi a primeira a aprender egípcio. Ou seja, a primeira pessoa dessa dinastia, a primeira monarca dessa dinastia, é que falava a língua egípcia, porque, de outra forma, falavam o grego. Contudo, nós, mais uma vez, não sabemos se isso é verdade. E aquilo que eu vejo em Cleópatra, do pouco que sabemos das fontes, é que, de facto, ela foi uma pessoa, foi uma monarca que tentou, ao máximo, manter a independência do seu país, do controle de Roma, que já estava a apertar há muito tempo, já no reinado do pai dela. Havia, enfim, o Egito só conseguia estar dependente porque Roma assim o deixava. Porque a balança de poder já era muito diferente de um Mediterrâneo nessa altura. Portanto, nesse aspecto, ela acaba por também ter um epíteto de um bom faraó, porque o bom faraó é aquele que defende as suas fronteiras, que defende dos agressores externos. Nós continuamos ainda a saber muito pouco sobre as mulheres do Antigo Egito. Sabemos muito mais sobre os homens, porque os homens eram aqueles que nos deixaram mais escritos, mais monumentos, mais fontes. Isso não quer dizer que as mulheres não tivessem tido bastante poder e uma posição elevada na sua sociedade. Contudo, nós temos que pensar que a sociedade de Egito continuava a ser uma sociedade patriarcal, por aquilo que as fontes nos deixam. De qualquer forma, bom, eu acho sempre muito interessante pensar que as mulheres egípcias nunca se deixaram ficar, digamos assim. E nós temos muitas, desde a primeira dinastia, desde cerca de 3 mil antes de Cristo, nós temos evidências de mulheres que reinaram no Egito. Portanto, apesar disso não ser comum, também não podemos pensar nisso como uma exceção ou como algo que fosse mal visto, porque de facto parece que era possível e era feito e foi feito durante vários milénios. É interessante que essa peneira da história só deixa passar algumas, não é? É verdade. Mas aquelas que deixou passar têm uma enorme riqueza e isso acho que nos pode fazer pensar em relação àquelas que a peneira não deixou. Exatamente. Não deixou que passasse. Exatamente. 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 Obrigado.